O jornalismo tem um papel fundamental na luta pelos direitos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Afim de aprimorarmos os conhecimentos, na manhã do último sábado, nós recebemos aqui na sede da TV Cidade Verde o advogado criminalista Erval Ribeiro para um bate-papo sobre temas como direito de informação e liberdade de imprensa. Capacitações são sempre bem-vindas. Ela possibilita ao profissional aperfeiçoar o trabalho. Os colaboradores da TV Cidade Verde Picos participaram de um momento de muito conhecimento e troca de vivências. Um workshop ministrado pelo advogado criminalista, professor e mestre em constitucional Erval Ribeiro. Isso demonstra de plano a preocupação e a responsabilidade que a TV Cidade Verde tem para com o seu trabalho. Porque a partir do momento que é marcado um encontro desse, onde nós temos a oportunidade de trocar informações sobre a conduta do jornalista, sobre as repercussões que isso pode causar, isso só demonstra a responsabilidade do trabalho que vocês têm e a preocupação com a sociedade picoense que vocês representam. Conversamos sobre direito de imagem, direito de informação e liberdade de imprensa, cobertura de fatos policiais, notícias envolvendo menores de idade, figuras públicas, todo o contexto que envolve cobertura jornalística e atuação do profissional. É uma forma da gente reciclar o nosso trabalho. Aí nesses mais de 12 anos de webjornalismo em que eu já atuo aqui na região, eu nunca tive essa oportunidade, esse momento de poder sentar com um profissional da área jurídica, repassar orientações sobre o nosso trabalho. A gente sabe que é essencial, o jornalista precisa também entender sobre esse ambiente jurídico e sobre as nossas condutas, o que é que pode ser feito, o que é que de forma vem a violar o direito do outro. Então foi uma manhã de muito aprendizado e que agora a gente com certeza sai daqui com mais conhecimento para estar todos os dias no batente e levando a boa informação. O diretor de jornalismo da TV Cidade Verde Picos ressalda a importância da formação, já que a sociedade está sempre mudando e é comum que novas leis sejam editadas. A TV Cidade Verde Picos e o grupo de mídia Cidade Verde, eles têm um compromisso com a veracidade das informações, mas principalmente a forma como nossa equipe, a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe de um modo geral leva essa informação para o telespectador, que é telespectador da TV Cidade Verde, para os internautas do cidadeverde.com, não é simplesmente levar essa informação, é levar essa informação de uma forma correta. Ao longo dos anos as leis vão mudando, muita coisa que a imprensa fazia há 10 anos, hoje é inadmissível. Então é importante que as nossas equipes, que os nossos profissionais, eles possam se qualificar. Visando sempre uma atuação democrática, o workshop veio a calhar com o compromisso que a TV Cidade Verde, o portal cidadeverde.com.br picos, tem com a informação responsável e de qualidade. Diariamente a gente está trabalhando aqui dentro da nossa cobertura jornalística com pautas que envolvem polícia, prisões, investigações, denúncias, cobranças, pautas da esfera política também, às vezes gestores que estão sendo investigados. E é importante que a gente tenha essa informação e que a gente saiba de que forma a gente está levando essa informação para o telespectador, levando essa informação sempre se atento e se atrelando aos fatos, com ética, que é a marca da cidade verde e principalmente uma informação dentro do âmbito do direito.